A saúde da família é um dos principais pontos de atenção do programa do presidente eleito. Mas como a ação imediata, a equipe de Lula na Saúde prioriza recuperar verba da vacinação e da farmácia popular. Sobre os desafios do novo governo na saúde, a gente conversa agora com o médico Cláudio Tafla, que é presidente da Aliança para a Saúde Populacional. Doutor, bom dia, obrigado pela presença aqui com a gente nesse sábado. Bom dia, obrigado pelo convite. Doutor, a associação inclusive elaborou um documento com propostas aos candidatos à presidência durante a eleição, com reivindicações às principais necessidades do setor na saúde. Queria que o senhor destacasse para a gente quais são essas pautas, quais são essas reivindicações e os compromissos que assumiu a equipe do agora presidente eleito Lula. A Aliança para a Saúde Populacional, que é a entidade que eu atualmente presido, ela tem como foco a gestão de saúde populacional. Falar em gestão de saúde populacional é falar sobre a jornada do paciente desde o estado mais saudável até o estado mais crítico de saúde. E eu acredito que o grande desafio que esse novo governo vai ter é olhar para toda essa jornada e priorizar um ou outro, uma ou outra etapa dessa área da saúde, focando, como você bem disse, na questão da prevenção e promoção de saúde, para que a gente possa populacionalmente melhorar os desfechos, melhorar o investimento e assim melhorar a eficiência do sistema de saúde. Oi, doutor. Bom dia. Calina aqui falando. Nós passamos pela pandemia da Covid-19, né? Ainda tem alguns casos, inclusive aqui em São Paulo tem aumentado o número de testes positivos. Logo depois, o surto da varíola dos macacos. Aí eu gostaria de saber do senhor que tipo de política pública o Brasil deve adquirir para prevenir, para precaver novas epidemias. Epidemias, como preparar o país? É muito importante essa pergunta porque a gente precisa aprender com os nossos erros e evitar novos, velhos erros, né? A questão da Covid é uma questão que com certeza iremos ter mais casos positivos a partir de agora porque vem a época de frio, com constante aglomeração de pessoas, a tendência é isso aumentar. A gente começa a ter também uma quantidade de pessoas vacinadas que nos protege de piores desfechos em relação à Covid, o que também nos favorece em relação a essas epidemias e pandemias. Então, o que se aprendeu com essa pandemia? A prevenção e a promoção, que é a vacinação, é o melhor caminho e se a gente não tivesse uma quantidade tão grande de pessoas vacinadas, nós voltaríamos a ter um grande índice de óbitos como a gente já teve em outras ondas. Doutor, a pergunta agora é do nosso comentarista Cristiano Villela. Doutor, bom dia. Satisfação falar com o senhor aqui na Jovem Pan. Uma pergunta. A ação para a saúde populacional, ela tem um foco bastante significativo também na atuação com as empresas privadas, no sentido de promover a atuação das empresas privadas também para a promoção da saúde populacional. De que forma o senhor entende que as empresas podem atuar fortemente nesse sentido, especialmente contra, em face de algumas doenças de caráter global, como, por exemplo, a própria... A Covid? Covid. Covid. Me fugiu o nome agora. Consequência da Covid. É comum que a gente esqueça, inclusive, né? Se a gente conseguir esquecer que a Covid existe, seria ótimo para nós, né? Mas ótima pergunta, porque o que a gente discute muito em gestão de saúde populacional é o papel de cada ator dentro do sistema de saúde. O governo tem o seu papel, as empresas têm o seu papel, o beneficiário, o usuário do sistema tem o seu papel e as operadoras de plano de saúde também têm o seu papel. O que a gente coloca no papel das empresas é que elas façam a prevenção e promoção dos seus funcionários, uma vez que eles estão lá a maior parte do dia e a maior parte da vida e conseguem, de certa forma, incentivar bons hábitos de alimentação saudável, atividade física e consciência sanitária, que são os pilares para a gente poder melhorar a questão do desperdício. Não sei se todos sabem, mas hoje no Brasil a gente desperdiça em torno de 20% de tudo aquilo que a gente investe em saúde. E levando para os macronúmeros, né? Hoje a gente investe em torno de 650 bilhões de reais em saúde, somando o setor público e privado. 20% disso são 130 bilhões de reais que poderiam ser reinvestidos em ações de melhor vacinação, melhor prevenção, promoção e atuação nesses três pilares que eu disse. Doutor, e no começo da conversa a gente mencionou aqui o Farmácia Popular. Foi um tema forte da campanha, inclusive, na área da saúde, com acusações por parte de Lula de que o presidente Jair Bolsonaro teria promovido um desmanche no programa Farmácia Popular. queria avaliação do senhor. Procede isso? Houve esse desmanche de fato ou não? Qual que é a situação de momento do programa e o que pode ser feito no futuro? O programa de saúde familiar, né? Esse programa de assistência farmacêutica foi um pouco descontinuado, não só por questões políticas, foi por questões também de desabastecimento abastecimento de produtos, né? A gente não pode fechar os olhos para o grande desabastecimento e problemas que a gente teve com a cadeia de produção desde a China, que é o grande produtor de insumos para nós, até a questão da distribuição logística. Então, levando em consideração que houve realmente uma diminuição no aporte de medicamentos, o que a gente precisa fazer é olhar para frente e não olhar para trás e melhorar realmente o investimento em medicamentos básicos para hipertensão, diabetes, sem descontinuar sua oferta, né? Uma coisa que aconteceu realmente durante a pandemia, mas por vários motivos, motivos inclusive dos beneficiários que não iam até as farmácias para buscar seus medicamentos por medo, receio da pandemia e não também fizeram suas investigações diagnósticas através de exames, prevenção e continuidade de doenças crônicas. Então, não foi só o medicamento que foi descontinuado, foi toda essa cadeia de consultas, exames que fariam diagnósticos precoces e atenderiam essa população e também medicamentos. Lembrar que no setor de saúde privado, como foi bem perguntado anteriormente, a gente não tem cobertura para todos os medicamentos. Então, tem muitos beneficiários do setor de saúde privado que têm o seu plano, 80% deles têm o seu plano oferecido por empresas e não têm condições de custear medicamentos. Então, eles recorrem realmente a programas públicos de oferta de medicamento. Doutor, vamos falar sobre saúde mental, né? Até porque a gente viu que a Covid e todo esse isolamento, enfim, as mortes, essa tragédia toda, provocou um número maior de pessoas com ansiedade, depressão, enfim, transtornos psiquiátricos. O senhor acredita que este novo governo deve investir mais nisso, em saúde mental, criar, de repente, uma secretaria visando isso? Com certeza, a saúde mental é foco de muitas outras doenças e muitas outras utilizações do sistema de saúde. Na minha carreira, que trabalhei em operadora de plano de saúde, a gente conseguiu identificar que 70% dos maiores utilizadores do sistema de saúde, de forma aleatória, ou seja, pessoas que faziam muitas consultas, muitos exames, mas que não tinham um diagnóstico muito preciso, eram portadores de algum grau de depressão, ansiedade. Então, o impacto da saúde mental sobre os custos da saúde e sobre a má qualidade de vida dos beneficiários é muito importante. A pandemia só veio dar um holofote a esse problema, né? Realçar ainda mais esse problema, um problema que realmente tem que ser visto com atenção e não ser desprestigiado em relação a outras políticas. Obviamente que a gente não deve pegar toda a nossa artilharia, focar na saúde mental e esquecer doenças crônicas, né? A gestão de saúde populacional realmente advoga isso, que a gente tenha um olhar longitudinal e na jornada do paciente, olhando todos os capítulos de saúde, para que a gente não dê mais atenção a um e perca a atenção que a gente tem em outros capítulos. Muito bem, ouvimos aqui no Jornal da Manhã o doutor Cláudio Tafla, que é presidente da Aliança para a Saúde Populacional. Mais uma vez, doutor, obrigado pela presença, um bom final de semana. Muito obrigado. Eu queria deixar o WhatsApp, a zapsaude.org.br, para quem quiser mais informações, inclusive sobre a carta e o manifesto que nós fizemos aos presidentes. Perfeito. Doutor, vou só pedir que o senhor repita o endereço, porque a conexão falhou justamente no momento que o senhor citou o nome da página. Por favor. azapsaude.org.br. Perfeito. Muito obrigado aí pelo convite e continuamos à disposição. Obrigado, bom dia.